Alguém que te feriu muito, alguém que te machucou muito vai te procurar, vai te pedir perdão e ainda vai abençoar você. Eu não sei quem te feriu, eu não sei quem foi que fechou as portas pra sua vida, eu não sei o que foi que falaram, eu não sei nada que tenha acontecido na tua vida, mas Deus sabe. E ele manda lhe dizer que teve alguém que lhe feriu muito, que lhe machucou muito e que disse não pra você, só que ele manda lhe dizer mais, ele manda te dizer que esta pessoa vai te procurar, vai te pedir perdão e vai fazer as pazes com você e ainda vai te abençoar. Deus está dizendo aceite, perdoe, porque sou eu quem vou dar a ordem pra essa pessoa te procurar e ainda te abençoar, tenho eu tirado o sono de alguém por amor a tua vida. Receba e toma hipótese dessa palavra no nome de Jesus, perdoa, ainda irá te abençoar. A boca que disse não vai correr atrás de você e lhe pedir perdão pra dizer sim e te abençoar. Deus abençoe.